Aqui é o Gustavo Cerbasi, hoje vou falar com você sobre sua reserva de emergências. Você sabe onde investi-la para garantir seu crescimento e ao mesmo tempo a sua tranquilidade em casos de contratempos? Já conversei com muitas pessoas que, fascinadas com a ideia de iniciar a busca da independência financeira para a família, se esquecem dos pilares fundamentais para colocar esse plano em prática. O primeiro desses pilares, sem dúvida, é deixar as contas em dia. Estar no vermelho vai ser sempre uma barreira para qualquer projeto de enriquecimento e é inviável pensar em um plano de enriquecimento nessa situação. Agora, uma vez equilibradas as contas, seria a hora de pensar no longo prazo? Não, ainda não é esse o momento. É a hora de iniciar a necessária reserva de emergências. Como o próprio nome diz, a reserva de emergências nada mais é do que um dinheiro que precisamos ter guardado para lidar com gastos inesperados, sejam eles voltados para emergências ou para alguma oportunidade de economia ou de ganho financeiro. Como você sabe, imprevistos não dão aviso. Pode surgir um problema de saúde na família, uma ocasião especial, um gasto repentino. Por isso, a reserva de emergências é a primeira preocupação que todo investidor deve ter. Ela que proporciona tranquilidade, paz para você quando necessitar de mais recursos, sem que isso prejudique seus planos futuros. Mas onde deixar esse dinheiro? Com a baixa da taxa Selic e a proliferação da publicidade sobre investimentos de maior risco e maior potencial de rentabilidade, muita gente tem migrado seus recursos para carteiras de ações, fundos multimercado e títulos de longo prazo. Se estudadas com inteligência, essas modalidades são, sem dúvida, boas alternativas para compor parte de sua carteira e fazê-la crescer. Mas de maneira nenhuma, será neles que sua reserva de emergências ficará. O investimento certo para sua reserva de emergências é aquele em que você solicita o resgate e recebe o dinheiro na sua conta de imediato. A palavra-chave, nesse caso, é liquidez. De nada adianta ter uma boa reserva, mas de um plano com prazo de resgate muito distante se você perder dinheiro quando precisar utilizá-lo. Por isso, o investimento ideal, nesse caso, é aquele de baixo risco, que não gere preocupações com o prazo e com o tipo de tributação envolvida. O foco, nesse caso, é a sua paz e não a multiplicação do seu dinheiro. Pode ser, por exemplo, um bom CDB com boa liquidez diária, um fundo DI ou mesmo o Tesouro Selic. A melhor opção sempre será a que render mais depois de descontar dos impostos. O importante é garantir uma boa rentabilidade em curto prazo e a possibilidade de sacar o dinheiro quando precisar sem prejuízos nos rendimentos. Por isso, eu reforço, se você não tem uma boa reserva de emergências ou se, por algum motivo, precisou usá-la recentemente, coloque sua recomposição como prioritária no seu planejamento. Eu garanto que o sacrifício que você vai ter por alguns meses vai ser enormemente recompensado em sua qualidade de vida. Gostou desse vídeo? Deixe seu comentário aqui embaixo e aproveite para se inscrever aqui no canal e ativar suas notificações. Assim, você fica por dentro de tudo o que precisa saber para cuidar melhor do seu dinheiro e ter uma vida cada vez mais rica. Sucesso em suas escolhas. Grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho